Canal do Chef também está no Instagram, então corra lá e fique por dentro dos lançamentos. Não é mais um collab, tão doente a criação, tem goleiro, tem goleiro, tem goleiro, tem goleiro. Mais um, Gaiteiro! Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e beijou era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Mais um achandinho! Joga pra cima! Olha a pistoleira chegando aí! Corajando o CD de Manaus! Não ligue mais pra mim, não tente me iludir Não me procure, eu quero ouvir Manaus o quê? Pistoleira! Jurou até na boca, só me machucou Só maltratou esse meu pobre coração Eu não te quero mais Já quer ter meu bem? Salta mais o achandinho! Aí! Aí! Tem vídeo! Bora me cair! Já são cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em sua beleza, eu louco vou ficar Mas sonho é meu cativo, seu amor é meu alívio Se você não for minha, eu não viverei mais Quero ser seu namorado, eu sempre estou apaixonado Sei que ele não te ama, dá pra ver sem olhar Você também não ama, meu coração te chama Antes que eu enlouqueça, consegui me declarar Quero ser seu namorado, acordar sempre ao seu lado Esse qual foi o motivo dessa hora de ligar? Não, e aí? Não, e aí? É o quê? Uma ilusão As meninas estão de mal Joga mais um achandinho! É o TVT? Então salta, vai! Seu senso, bora, negrão! Fala, negrão! Vamos junto, papai! Vamos! Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você Agora tô sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invadiu meu coração Então é o S-Design Eu estou Eu tô daquele jeito Queimando o pé do vulcão Mas isso passa Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que foi Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma, calma, meu amor Prometo que você não vai Se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque senti que esse nosso amor combina Vai ser gostoso te amar Eu quero um beijo Eu quero um cheiro Eu quero tudo Você vai ter que ir embora Eu sou o que eu quero dizer Que esse nosso amor combina Vai ser barato Eu quero um beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Calma, meu menino É o TVT do ideal Sucesso Balança, Xandinho Essa aqui Todo mundo conhece E quando toca o forró Pega fogo Pra quem é forrozeiro de verdade Essa aqui, ó Eu sou o rei da bagazinha Quando eu entro na barra Depois de tomar a primeira Não tem hora da cabra Todo som que eu chego Eu ligo o som do carro Eu sinto numa mesa E chamo o garçom Peço uma bebida Fazendo um cigarro A mulher ali em coxa E vai ficando Se tem o uísque eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois que eu pique a bebo Pra mim tudo é bom Ô bicho doida é bebo Vai misturando tudo Enquanto eu não é dinheiro Pra perto do bando O garçom tá gostoso Se tem cachaça eu bebo Depois que eu pique a bebo Pra mim tudo é bom Ô bicho doida é bebo Vai misturando tudo E ele ainda perde o quê? Uma cerveja, calma Uma cerveja Solta, solta Todo mar que eu chego A saideira Com pó Com pó Todo mar que eu chego A saideira Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Todo mar que eu chego A saideira Com uma cerveja Bora Natália Ela tá aí Sucesso E dar a boca e não me ama É pai atorfora Mente pra me ter na cama Aí é foda Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Dava a mínima pra mim Nunca dava tchau Abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só calma e depois Sentimento zero a ficha Já caiu Posso ver E aí? Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Quem sabe canta com o ideal E aí? Cavou Que aí? Tá bonito Você Eu tô falando Cavou, cavou, cavou Corpinha даçou Você É a ciclou Vai colher tudo Que pra roux Cavou, cavou Mais um Corpinha da cidade Volta Desclarada É pra começar a beber cedo Corpinha da cidade Corpinha da cidade Direto de no Curitiba Corpinha da cidade Corpinha da cidade Eu poderia te ganar de ti Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te derrotar Me perdoa, não fui santo errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Canta com a gente aí! Volta, vai Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Mais uma Tá com medo de amar, é? Se é o forró ideal Tudo metendo, se é o forró ideal E quando eu te der o sorriso Me dá um beijo E vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em força e abrir E quando eu te der o sorriso Me dá Toma, toma, toma E tudo em você Além de queimar de desejo Vou tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página... Simbora, vem E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse na primeira vez Alô, doutora Dayana A rainha das facetas tá com a gente Um grande abraço Doutora Dayana Vai beijando a minha boca Bora, Micael Como se fosse... Bora, pretinha Com a Amanda Tá curtindo Os carinhos que a gente fez Canal do Chefe Bota na pegada, é menor pra mim, vai Isso aqui é sucesso Todo mundo conhece Quem sabe vai cantar comigo Joga a mão pra cima Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Só quem tá feliz No três No três Um Dois Um, dois O meu pai Paga a minha bagunada Eu quero ser doutor Não nasci pra estudar O quê? Sou tomado no brigo da putaria No posto de gasolina Saiu pra rapariga Vai O meu pai Paga a minha bagunada Fechou com a mamar no meio da mão É do junulina Encontrar a moçada Tomará la gelada É T Madam No junulina Sou do meu Essa aqui tá muito bom O carro turbidado Xandinho Chega pra cá Quem conhece o Xandinho aí? Quem conhece o Xandinho? Quem conhece o Xandinho? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão O sanfoneiro mais diferente do Brasil É agora, Xandinho Abre a mala em Santos Eu gosto de zoeira Toda voltaria Doido por mulher Gelada todo dia Eu canso de zoeira Sou da putaria Vai, vem mais uma, vem mais uma Vai! Eu quero ir pro forró Sexta, sábado e domingo Na segunda-feira eu quero ir pro forró Na bagaceira Sexta, sábado e domingo Batando, aceitando Eu vou pro forró Tem que ser carinha carona Pra passar a noite inteira Eu vou pro forró Isso aqui não tem tudo lembrado É perto do Júnior Lina O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do que o pio O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do que o pio Eu era analfabeta e vivia rapariga Aí fui pro forró e aprendi a soletrar Eu era analfabeta e vivia rapariga Aí fui pro forró e aprendi a soletrar O C com o E 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 Olha que eu tô bebendo pica, bebendo cerveja Paquera das gatas, escolhendo a presa Fumando e dançando, tocando com a banda Encostando nela, só não viste Solta a mão, a minha vida é igual, igual Nessa que eu vou, todo final de semana eu fico só, 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 só TBT do safadão e aqui o forró ideal fazendo o TBT do forró amazonense Não pode falar do forró amazonense sem citar Rabo de Vaca, referência do norte Aí ó, vem! Eu vou beber, a minha vida é beber Bebo pra dormir e acordo pra beber Eu vou beber, a minha vida é beber Bebo pra dormir e acordo pra beber Eu sou raparigueiro, sou pudequeiro Eu não tô nem aí, eu bebo com o meu dinheiro Sou raparigueiro, sou pudequeiro Eu não tô nem aí, eu bebo com o meu dinheiro Bebo com meus amigos, bebo com minha mulher Eu tenho que botar na mesa, eu tomo o que? Eu tomo whisky, Red Bull, cajaza com limão Eu tomo ceresteiro até conhaque de alcatrão Eu vou beber, a minha vida é beber Bebo pra dormir e acordo pra beber Eu vou beber, a minha vida é beber Joga o solo, Xandinho Ei! Beijuzinho! Sucesso! Sucesso! Rabo de Vaca Balança, Xandinho! Aí! Bora, cretinho! Pra treitinha! Solta! Aí, diga assim! O meu Bilal marca a hora quando quer fazer amor O ponteiro desce, sabe assim Aí ela briga, tenta baixaria Feijão e arroz, dá uma agonia Eu saio pra rua Vou pra putaria Só de imaginar Ele marcaria É tanto, sobe e desce Na rua o ponteiro sobe Caso... É tanto, sobe e desce Faz um passinho, faz um passinho Na rua o ponteiro sobe Meninas, faz um passinho, vai Tanto, sobe Tanto, sobe Na rua o ponteiro sobe Caso o ponteiro desce Tanto, sobe e desce Tanto, sobe e desce Na rua o ponteiro sobe E caso o ponteiro desce Balança, Xandinho! Balança, 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 balança Nem que eu vá parar porrada Mas eu fico com... E aí? E aí? Hoje aqui nesse forró Porra, chote menina Forró do bagaça E nem que eu vá parar porrada Mas eu fico com... E aí? Eu sou da época do ladeira Nesse forró Quero dançar com você Ô, bota pra boê Bota pra... Ela não vale um real Mas eu pago um milhão por ela E quem é ela? Ela não vale um real Mas eu pago um milhão por ela E quem é? Ô, 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 ô Ei! Você não vale nada Mas eu gosto de você Você Mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria... Ô, 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 ô Ei! Um, dois, um, dois, três e... Eu cheguei e comecei a agitar Eu vi a galera com o braço pro ar Com o DJ fazendo o povo dançar Eu vi... Ei! Eu vi aquela menina passar Com gente onde se apaixonar Fiquei já... A banda vai parar Eu quero ouvir o Amazonas em peso Jogar o gelinho Vai, vai Eu quero um beijinho Vai, vai Eu quero um alô Vai, vai, vai Eu jogo o gelinho Vai, vai Eu quero um beijinho Vai, vai Oi! Atenção, atenção! Canal do chefe Coraclí, já toma a cola Joga no cima É o TBT do safadão É o TBT do forró amazonense Com o forró ideal Vai, vai comigo Vou te pegar Vou te jogar na cama Eu vou te pegar Vou botar lenha nessa chama Vou te pegar Vou dar banho de língua Vou te pegar Esse teu corpo vem com a cena Vou te pegar Vou te jogar na cama Vou te pegar Vou botar lenha nessa chama Vou te pegar Vou dar banho de língua Vou te pegar Pedi pra parar Ainda no TBT do Ricardinho Tem essa aqui, ó Tem essa aqui Quem é que lembra? Jailson, vai Parece que vai, parece que vai, parece que vai, parece que vai Agora vai Ei, 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 ei Só no rio é top, dança no meu palidão E com o ideal, as meninas viram no playboy O C3 pra cada um, balaclinja O carro rebaixado e som de palidão Só no rio é top, dança no meu palidão E com o ideal, as meninas viram no playboy O C3 pra cada um no posto, só dá noz Se tu não aguenta, desligue, curte meu som Se tu não aguenta, desligue Quem lembra dessa época, solta a voz e canta Pede, pede Ou vai buscar reforço se quiser ganhar de mim Pede pra sair Pede, pede, pede pra sair Jailson, agora é o seguinte Pulou pro forró ideal Quem lembra dessas músicas aqui do forró ideal? Quem lembra de um pedacinho dessas músicas? Aqui, ó Eu tentei Quem sossegou? Quem sossegou? Quem sossegou foi Jorge Matheus Minha... É lá do início, aí tinha outra, tinha outra, que era assim, ó Hoje eu tô pro crime Crime de... Vou te levar pro meu carro Eu vou Vou te levar pro meu carro Mais uma vez Hoje eu tô pro crime Crime de amor Vou te levar pro meu carro Aí tinha mais uma Atenção, 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 atenção Quem tá bebendo, quem tá tomando uma Bota a mãozinha pra cima Bota a latinha pra cima Bota a bebida pra cima Bota a bebida pra cima E canta Aqui, ó Hoje eu não tô bom pra beber Hoje eu não tô bom pra beber Eu tô excelente Garçom ajeita o camarote E deixa a conta com a gente Canal do Chefe Quem souber que música é só pelo início, pelo solinho Pode dar um gritão bem alto e canta com a gente Atenção, quero ver quem descobre Um, dois Um, dois, três e vai! Sucesso ideal que rodou o Brasil e o mundo Não, voz do sapo Aí! Alvinha vai no chão 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 Pra cima! Oi! A galera tá pedindo pra tocar Desceu! Alvinha vai Desça, bebê Desça, bebê Desça! Uh! Alvinha vai no chão Alvinha Bora! Aí! Se eu quero poesinha Escuta o roupa nova Bota o Djavan Sou novo, tô solteiro na balada Tu nem arrebatada Eu quero é curtir Eu quero é farrar Ligar meu paredão Vá! E ver as menina dançar Alvinha vai no chão Alvinha vai no chão Alvinha vai no chão Hã! Alvinha 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 E o solo do safadão Como é que ficou o solo do safadão? Vá! Hã! Obrigado gente! Valeu! Fiquem todos com Deus! Tchau! 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 Ô! Xandinho! Quem gostou do ideal Dá um gritão bem alto pra gente aí Beijo no coração E pra ir embora Como é que a gente faz? Pra ir embora Só quem é flamenguista Joga a mão pra cima Só quem é amazonense Joga a mão pra cima Quem é garantido Bota a mão pra cima Quem é caprichoso Bota a mão pra cima E faz o que, Gil? Geral, geral, geral Aqui, ó Oi! 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 Chorinho! Obrigado, obrigado, gente! Obrigado, fábrica de eventos! Vamos juntos! Obrigado, obrigado, meu Deus! E aí Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti